Servidores que ficaram do lado de fora da casa começaram a protestar. Essa mulher derrubou o detector de metais. A polícia militar foi chamada para conter os manifestantes. Vidros e objetos de arte foram quebrados. Os PMs lançaram bombas de gás lacrimogêneo. Dentro da câmara, a guarda municipal usou gás de pimenta. Duas pessoas foram detidas e um PM ficou ferido. De acordo com a câmara de Porto Alegre, os servidores foram impedidos de entrar porque o plenário já estava com a lotação esgotada. A sessão precisou ser encerrada e foi remarcada para amanhã desta quinta-feira. A plateia estava vazia, cadeiras vazias e centenas de servidores na rua preocupadíssimos com a sua carreira. A confusão começou ainda pela manhã, quando os líderes dos partidos inverteram a ordem da pauta a pedido do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ficou decidido que seriam votados primeiros projetos que atingem os servidores, como a criação de uma previdência complementar.